Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem alterar o vosso fundo quando vocês estão numa reunião, neste caso vai ser do Teams. Ok, eu neste momento já estou logada na minha conta, eu estou através da aplicação, vou então entrar na reunião, vou tocar aqui neste link que aparece e ao entrar na reunião, aliás antes de entrar na reunião vou-me direcionar aqui para esta parte onde eu tenho a possibilidade de desligar a câmera, de desligar o microfone e também de alterar aqui o background, basta tocar ali onde diz background effect e ao fazer o toque de background effect vai-me direcionar novamente aqui para esta página onde eu vou escolher o background que eu pretendo utilizar destes vários templates que aparecem aqui, escolhendo o background eu toque ali onde diz done confirmo se é de facto este background que eu quero utilizar, caso queira alterar o alto, estou a tocar novamente onde diz background effect se estiver tudo ok, basta tocar onde diz join now e já está, já estou dentro da reunião com o background que eu pretendia portanto é tudo por hoje, espero ter ajudado, até à próxima e tchau!